E vamos mudar de assunto. A escritora e professora Paula Braga lançou o livro Manifesto de Oiá. A obra destaque em poesia a vida de uma mulher brita. O momento foi de celebração. Por quatro anos, Paula Braga se dedicou à produção de poesias que compõe o livro Manifesto de Oiá. O trabalho aborda a identidade étnica do negro. Para uma comunidade negra no Brasil, que está muitas vezes sendo colocada à margem da sociedade, de várias formas, de formas que também são perversas, através de verbalizações, através de agressões físicas, agressões também verbais. E aí isso vai se dando num processo que é o que a gente conhece e entende também como racismo estrutural. Professores, artistas e jornalistas participaram do lançamento. É muito bom a gente ter uma obra dessa, como mulher, como negra, como índia também, para que a gente enriqueça ainda mais esse conteúdo e agora por meio de poesia. Então a gente fica muito feliz de ter um livro da Paula que possa enriquecer ainda mais a nossa vida como mulher. As artes têm nos ensinado, enquanto sociedade, que cada vez que as populações da sociedade, que compõem o mosaico cultural da sociedade brasileira, ocupa esses espaços, nós só temos a ganhar. Então está de parabéns à escritora, está de parabéns a toda a equipe. E a gente espera que políticas públicas avancem nesse sentido, para que o Estado de Roraima seja reconhecido como um Estado que respeita e que conhece a literatura afro-ameríndia, e sobretudo das escritoras mulheres. Paula Braga é natural da Bahia, formada em letras pelo Centro Universitário Jorge Amado. Residente há nove anos em Roraima, ela é professora de línguas. O livro foi inspirado nas experiências de vida da autora. Esse momento está sendo ímpar, porque para todo escritor, artista, literato, quando você produz algo, não é para ele, para você mesmo, não é para si, é para um público, para um público que vai ser leitor, do que você faz, porque através da leitura é que você vai também construir outras visões, vão ser somadas visões e conhecimentos através disso. A obra promete estimular o imaginário do leitor. Cada vez mais está se abrindo espaço para essa população, a população indígena também aqui no Estado, que é tão presente, precisamos estar olhando mais para eles, então eu convido a todos a participar disso, tendo acesso ao livro Manifesto de Oiar. O Manifesto de Oiar está disponível na Amazon, site de venda de produtos diversos.